Eu sei que tu estás comigo E não há nada que eu faça Ter as tuas mãos me sustentar Meu grande amigo Quando parece que vou merecer Meu bem, meu bem, meu bem Vai ser o Davi vencer O meu tamanho do gigante que eu tenho que enfrentar Se eu não creio a vencer E como o show do é Eu sei que nada vai me faltar Do que prometeu se virar O meu tamanho do gigante que eu tenho que enfrentar E agora eu senti Mas eu vou merecer Meu bem, meu bem Sei que tu estás comigo Meu bem, meu bem, meu bem Eu sou um batado que eu não parado De todos os outros tentando ser Meu grande amigo Quando parece que vou merecer Eu não sei o meu bem Vai ser o meu bem Vai ser o meu bem Como o Davi vencer O meu tamanho do gigante que eu tenho que enfrentar E eu vou merecer E como o show do é O meu tamanho do gigante que eu tenho que enfrentar E o mundo vai ceder Eu sei que nada vai me faltar Do que prometeu se virar Sei que o inimigo vai ceder Sei que o inimigo vai ceder Sei que o inimigo vai ceder E agora vai ceder E agora vai ceder E agora vai ceder Música